Eu canso de falar para vocês que o Atlético se tornou um time de jogos específicos, um time que cresce muito em jogos de campeonato mata-mata, em jogos pontuais de campeonato brasileiro, e dá para dizer, em outras palavras, que nesse aspecto o Atlético direciona a fome dele para jogos específicos. A fome do Atlético não vai ser a mesma para jogar jogos de níveis de exigência diferentes, níveis de bagagem emocional diferentes. Por exemplo, pensando na temporada passada, o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, seja pelo campeonato brasileiro ou seja pela Libertadores, ele acaba sendo mais valioso do que, por exemplo, o jogo contra o Havaí na Arena da Baixada, o jogo contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal. É natural, é normal. Mas algo que eu acho que vem mostrando muito o valor desse elenco, e quando eu digo valor, não é que o elenco é valioso para negociações, mas que o elenco tem bons valores na hora de botar o Atlético no lugar mais alto, valores morais mesmo, é que para mim fica muito claro que o Atlético hoje é um time que mostra fome ao Campeonato Paranaense. Eu já fiz um vídeo falando algo parecido, falando que o Atlético teve muito respeito ao Campeonato Paranaense, mas eu acho que respeito e fome são coisas diferentes. Porque o respeito é de você jogar na moral, de você ali respeitar os seus adversários, eu acho que é um degrau abaixo da fome. A fome é algo que só campeonatos específicos eles podem proporcionar, só jogos específicos podem proporcionar. E quando você vê um Campeonato Estadual proporcionando fome a um time, é que esse time tem algo de especial. E esse Atlético tem algo de especial muito pela ambição desse elenco. É um elenco que naturalmente poderia estar entre os oito melhores do futebol brasileiro, com a desculpa que é um time que não recebe tanto investimento, que é um time que não tem o mesmo aporte financeiro de outras equipes, e realmente não tem. Lembrando que na temporada passada a folha salarial do Atlético era menor que do Ceará. Mas é um Atlético que não aceita o mais ou menos, é um Atlético que não aceita disputar nem Libertadores, nem Campeonato Paranaense, sem fome. Óbvio, eu acho que são pratos que despertam fomes diferentes. A Libertadores é o grande sonho. O Campeonato Paranaense é algo muito importante para que esse sonho seja realizado. Então, eu acho bem interessante a gente saber separar, mas a gente perceber que essa fome está presente. Ano passado, na reta final do Campeonato Brasileiro, o Atlético caiu muito de rendimento, não porque ele se tornou um time incapaz, não porque ele se tornou um time ruim, não porque ele se tornou um time fraco, mas porque ele se tornou um time onde a fome dele era pouco visível. E o Atlético, ele precisa dessa fome como qualquer time, porque é a partir da sua atitude, é a partir do seu comportamento, que você vai se posicionar na briga ali que você quer ter naquele campeonato. Às vezes, não é o suficiente. Às vezes, você disputa com o máximo de coração possível e ainda briga para não cair, e ainda briga para estar ali numa posição intermediária. Mas, na maioria das vezes, a partir do momento que você tem um futebol brasileiro extremamente equilibrado, quando você demonstra fome, você está muito mais próximo de uma boa campanha. Você está muito mais próximo de conquistar algo legal. E no Campeonato Brasileiro, conquistar algo legal pode ser classificar para Libertadores. Na Libertadores, conquistar algo legal, eu considero um vice-campeonato, uma campanha bem legal. Mas, no Campeonato Paranaense, que é essa fome do Atlético, que a gente via a cada jogo. Óbvio, não são jogos que o Atlético se mata, como se matava na Libertadores do ano passado, ou no Campeonato Brasileiro em momentos específicos. Mas, jogos que o Atlético, ele não se contenta com pouco. Jogos onde o Atlético não mostra aquela tirice. O Atlético não é um time acomodado no Campeonato Paranaense. Busca construir plancares maiores, busca competir o máximo, porque ele mostra que essa é a principal maneira dele respeitar a competição. Sendo o melhor time que ele pode. Ainda mais ele sendo o melhor time da competição. O Atlético ficou maior que o Campeonato Paranaense, eu concordo. Mas é um Atlético que, desempenhando um bom futebol, desempenhando um bom papel, o Campeonato Paranaense, ele só ganha. Então, assim, é muito importante o Atlético ter esse comportamento. Tanto que a gente vê o Campeonato Coletivo do Atlético sendo um campeonato muito bom. Mas a gente vê campeonatos individuais de destaque. E talvez seja o grande charme desse campeonato que o Atlético está disputando. O fato desses campeonatos individuais serem campeonatos que chamam a atenção positivamente. No caso do Pabllo, no caso do Vitor Bueno, no caso do Teranjo, no caso do Canóbio, no caso, agora, do Vitor Roque voltando, no caso do Eric, no caso do Fernandinho. São jogadores claramente estabelecidos dentro do elenco do Atlético que precisavam se provar muito pouco no Campeonato Paranaense. Mas não é nem uma questão de se provar. É uma questão de talvez se justificar, seja o termo que eu esteja buscando. E se provar e se justificar é mais ou menos a mesma coisa. Mas é justificar o investimento que o clube fez neles. Porque esses caras, eles sabem que eles não estão no Atlético para qualquer coisa. Eles estão no Atlético para ganhar títulos. Então, eu acho que não seria nem justo desse grupo de jogadores chegar numa competição como o Campeonato Paranaense e fazer pouco caso da competição. Porque é um Atlético que busca ser campeão paranaense. E muita gente acha que títulos se ganham no automático. Ah, não. O Atlético vai jogar aqui, vai jogar ali e está tudo certo. Cara, assim, vou te dar uma notícia. Não é assim que a coisa acontece. Independente do título, você tem que se esforçar. E de verdade, acham que o Campeonato Paranaense é qualquer coisa. Eu vou bater nessa tecla. O Campeonato Paranaense é um campeonato estadual difícil. Não, deixa de ser um campeonato estadual que hoje, dentro das competições que o Atlético joga, claramente, é a menor força, é o campeonato mais fraco. Mas é um campeonato que ele tem, sim, sua força. Eu acho um extremo desrespeito com o Campeonato Paranaense, de pessoas de outros estados fazendo descaso do Campeonato Paranaense. O povo do Paraná deveria respeitar mais a competição e reconhecer o crescimento do produto que é o Campeonato Paranaense. Mas parece que se muita gente não busca reconhecer, o Atlético, ele faz questão e demonstra a fome pra isso. Eu vejo, por exemplo, times como Manchester City tendo fome numa Liga dos Campeões, mas tendo fome contra um Barney Malf na Premier League. Eu vejo times como o Benfica tendo fome contra o Marítimo e tendo fome numa Liga dos Campeões contra o PSG. Eu vejo times como o Napoli tendo fome numa Liga dos Campeões, mas tendo fome também contra o Empoli. Eu não vejo o PSG tendo fome no Campeonato Francês. Eu não vejo. Mas eu vejo o Bayern de Munique tendo fome no Campeonato Alemão. entende mais ou menos como o ato de ter fome, o ato de olhar aquela competição como um prato de comida que você vai lutar por ela tem uma diferença? Porque tudo no futebol você treina, você repete, você busca a perfeição de alguma maneira. O passe, a finalização, o gol. E a partir do momento que você busca o aperfeiçoamento da maneira como você lida com as competições, quando você realmente precisar lidar com uma competição da maneira mais dura e severa possível, que é o caso de uma Libertadores, de uma Copa do Brasil e tudo mais, que você tem que realmente se matar ali pela competição, já é algo treinado na sua mente e no seu jogo. O Atlético ele está buscando oferecer aos jogadores uma memória técnica que é muito importante, que é a memória que passa na mentalidade vencedora, em estar querendo sempre vencer, na cultura do vencer e principalmente uma memória voltada a competir. Nem sempre você vai ter um time que te obrigue a competir no Campeonato Paranaense ao ponto de jogos equilibrados, mas você pode ressignificar o competir, você pode fazer com que o competir do Campeonato Paranaense tenha valor que pode ser golear jogos e você pode ver que o competir do Campeonato Brasileiro tenha valor, que seja simplesmente ganhar jogos e o competir da Libertadores também tenha valor, que seja simplesmente se classificar, mas um projeto como Atlético o mínimo que ele merece é ter um elenco voltado a competir, isso eu vou bater sempre na tela. Valeu pessoal, tamo junto, até a noite. Até a noite.